E sejam bem-vindos à batalha de exibição de demonstração do torneio de CPU do Street Fighter 6. A gente vai ter uma batalha aqui, first to my tree, entre o Luke e o Ryu na demo do Street Fighter 6. Uma demonstração exclusiva para investidores da SF Dinossauro LTDA. Então sem enrolação, vamos nessa. Os dois CPU no nível 8 para uma batalha épica. Para demonstrar como que vai ser o torneio de CPU no futuro. Que eu estou muito animado para fazer, sinceramente. Os dois personagens já estão prontos para a luta que será no Templo de Gamebo. Será que o Ryu vai ter vantagem de estar lutando em casa? Vamos ver. E começou, já começa com o Pulo Neutro. Fireball, pega ele direitinho. Drive Impact punido com o Drive Impact boa do Ryu. Agora é full combo, vai usar o Drive Rush. Bom Corner Carry também. O Clash de Fireball. E puniu a segunda Fireball com o Drive Impact, o Luke. Mas não utilizou muito bem. Antiaéreo, não adianta pular. Não pula em mim. Os dois personagens meio na dúvida ali. Usou um bom combo ali com o Drive Rush. Está quase em Burnout, mas também está quase terminando. E terminou com um Trade. E o primeiro round vai para o Luke. Vamos ver se ele termina isso agora. Ou se o Ryu vai dar a volta por cima nesse primeiro game. Os dois já tem duas barras de super. O Luke já coloca o Ryu no canto. Agarrão para sair do canto. Bom buffer ali. Pulou por cima do Fireball. E agora vem o Pombão. Vai usar o Drive Rush duas vezes no combo. Tem o level 3, mas decidiu guardar. Está sendo greedy. Já o Luke não quer nem saber. Já vai de hit com o Firme direto no level 3. E o Ryu está quase burnado. Tem menos de uma barra. Um pouquinho de pressão de repente. E o Drive Impact não só pegou, passou por cima. Como também burnou ele. Mesmo que tivesse mais vida, não ia adiantar nada. E o Luke leva a primeira. 1x0 para ele. Já vamos direto para a segunda partida. No neutro por enquanto. Belo começo do Luke. Já mete um agarrão. Drive Rush. Olha as pernas. Um Punish Counter. Vai para cima com o combo. Termina com o level 1. Está muito perto de acabar com ele. Tem bastante Drive para resolver. E o Drive Impact depois de um agarrão mega aleatório. O Luke não estava preparado. E agora o Ryu tem o momento. Mais um combinho. Mantém ele no canto. Sai. É tripulão por cima do Fireball. Deve ser o suficiente. Ainda não. E o air to air. O antiaéreo. Não vai sair do canto. O Ryu senta em cima do Luke. Sem dó. E empata nesse primeiro. Não mentira. Já é o segundo game. Já está com o primeiro round de vantagem. Os dois tem uma barra de super. Drive Impact no seco. Punido agora. O Ryu tentou um Drive Impact no seco também. Foi punido com um pulo. Isso aí vai dar ruim. O CPU não pune o EXDP. E anti-aéreo. O Ryu saindo do canto. Solar Flexus vai combar. Anti-aéreo de novo. Não adianta pular nele. O bicho é brabo. Drive Impact no seco. Quase não puniu. Mas acabou punindo mesmo assim. Com o level 2. Podia ter matado se tivesse pegado um Punish melhor. Mas está muito perto. Está cheio de Drive até a boca. E agora pegou no Drive Rush. Seco em low. O Ryu empata com o segundo game. Vamos direto para uma revanche. Continuar isso daqui. Que a coisa está boa. Está empatado. E agora sim o Luke pune o Fireball com o Jump In. Tentou um Drive Rush aleatório. Não adiantou. Foi punido. Agora está no canto. É a vez do Ryu fazer a festa. Drive Impact direto no seco. Pegou ele na parede. Mas dropou o combo. Acho que ele estava esperando que ele ia ficar no chão. E não Airborne ali na parede. Vou dropando o combo. E o Luke agora tem uma boa chance de dar a volta por cima. Que belo pulo por cima do Hadouken. Isso deve ser o suficiente. E vai ser. Termina com o level 1. Tranquilo para levar a primeira rodada neste game. Momento importantíssimo. É uma melhor de 5. Então tem muito pela frente ainda. Olha o Drive Rush ali. Puniu. Bonitinho. Vai. Tem bastante Corner Carry. Já bota ele quase no canto ali. Puniu. O Drive Impact do Luke também. O Ryu está indo muito bem nessa. Vai usar o level 2 no combinho comum. Mas que dá bastante dano. E o Luke está uma filetinha de ficar burnado. Conseguiu sair do canto. E agora é a vez dele. Vai fazer um combo que é longo. Não só bom para dar dano. Mas também para ir encher naquela barrinha de Drive. Drive Impact no seco. E o Luke não faz nada. É melhor tomar do que apertar botão. E tomar um Punish Counter. Um ótimo combo ali do Punish. Vai usar o super level 2. E o Ryu continua no canto. Agora qualquer coisa mata. E o anti-aéreo cara. Botou o Ryu no canto. Tinha toda a chance ali de forçar ele a fazer alguma coisa meio absurda. Mas acabou pulando. Tomou um anti-aéreo. Outro anti-aéreo logo no começo. Outra vez. O Drive Rush é absurdo. Sai hétero. Meu Deus. O DP é aleatório. O Ryu pulou. Acabou que não deu em nada. E agora o Ryu que está no canto. O Luke vai usar isso a seu favor. Tem menos Drive. Mas por enquanto está tudo bem. Tem uma barra de super. Enquanto o Ryu já tem duas. Olha o Futsis absurdo ali no canto. Pulou errores. Não tem jeito. O Ryu só sai para lá. Só no chutinho. E pulou por cima do Fireball. Talvez consiga usar um level 2 no combo. Não usou. O Perfect Parry do Ryu vai fazer um combo. Tem CA. Usou a CA e vai levar esse game. É 2x1 para ele. Muito oportunista. Uma ótima jogada no finalzinho. E sai na frente de virada. É isso daí. A demo me quicou de volta para o começo. Mas não acabou ainda não. Bicho tem mais luta ainda. Está só 2x1. O Ryu tem a vantagem agora. Mas é bom ficar esperto com esse look. Já começa com um jump in absurdo. Já vai jogar o look direto no canto. Dendy in charge. Mas o look não vai deixar fácil não. Já vai para cima. Um contra-ataque. Já Hit confirma. Muito contra-ataque. Esses caras gostam de apertar botão. Ah! Ele viu. Ele viu o driving back. Vai usar. E o look já está quase bolado. Se bem que o Ryu também já gastou tudo. Os dois estão praticamente com o mesmo tanto. Sai hétero. Bom com o counter-hit. Ah! Mas o Hit confirma e não adianta. Cara. Ele termina com ali o crouching medium. Já convertendo no combinho. Necessário. Somente o necessário. Para terminar e levar o primeiro round. O que agora é match point para o Ryu. Boa defesa no cross-up. Sentou no Hadouken. Pulou por cima do fireball. Eu estava só esperando. Cara. E vem agora o combo absurdo. Não vai usar super ainda. Mas tem a vontade de ter o cara no canto. E outra vez. Pula por cima do fireball. Agora ele tem tudo. Tem duas barras. Não usou. Mas está muito perto. Agora o Luke pegou ele no level 3. Num CA bem aleatório. Mas pode ser o suficiente para começar um comeback. Afinal de contas agora o Ryu está bolado. E o Luke está cheio de barra. É só não ratear. Olha o antiaéreo. Podia ter sido um pouquinho melhor. Mas tudo bem. Um drive rush foi checado pelo Ryu. Boladão mesmo. Tem CA e pula por cima. Mas mete um jumping medium ali. Venceu. Não teve jeito para o Luke. E agora me deu vontade de ver um first to my five. Me deu vontade cara. Está hypado. Me deu vontade. O Ryu leva o first to my three. Mas vamos ver se ele consegue fazer um first to my five também. Já vai no combo absurdo. Não tem dó. O punish counter cara. O dano absurdo. Pulou por cima. Não pode jogar fireball cara. Contra esses caras. Não tem como. O louco. Os dois tentou um overhead. O Luke leva melhor. Vai levando ele para o canto devagarzinho. O drive rush vai ser o suficiente. Para levar esse primeiro round aqui. Usou o super muito bem ali para parar o drive impact. Mas levou um anti-aéreo logo em seguida. Cara isso whiffa. É perigoso. Ele tenta fazer ali o hit confirma o bumper do negócio. Mas está whiffando já. É a segunda vez que isso acontece. E pulou por cima do fireball. Agora ele vem com tudo. Tem uma barra de super. Vai gastar. Leve ele direto para o canto. E agora é aquele deus que me ajude. É só não jogar fireball. Olha o anti-aéreo perdido. Ryu vem para cima. Vai trocar o momentum. Belo punish counter ali. Mas não converteu. Podia ter usado um yak status ali. Alguma coisa e o look leva a melhor dessa daqui. Agora é 3x2. É. Eu acho que eu fiz uma boa escolha de ter visto um first of my five. Porque a coisa está interessante. Um belo jump in para punir o Donkey Kick. Vai para cima. Já está no canto. Não pega ali. E eu tomou um anti-aéreo, cara. É. Tinha que ter punido o driving back. Agora o Ryu vem para cima. Foi no randômico mesmo. Outro anti-aéreo. Não pode pular. Sem anti-aéreo dessa vez. Vai pegar um agarrão de punish counter. Dá dano para cacete. Sai para lá. Disse o Ryu que é um Donkey Kick. Pulou por cima. Mas não deu tempo. O DP aleatório não foi punido. E na segunda vez ele tomou. Não tem jeito. Olha o drive rush, cara. Usou todos os drive rush possíveis para chegar mais perto de pouquinho em pouquinho. Não quis perder a chance depois daquele hit confirming. Está certinho, bicho. Já está com o drive rush cheio. Pode gastar o quanto quiser. Se é para matar, gasta. Olha o drive impact. O Luke tentou alguma coisa aleatória ali. E vai levar direto para o canto. Tem level 3 agora. Sai hétero. Pulou por cima do fireball. Mas não teve tempo. E o hit confirma aleatório. Vai pegar o level 3. Engraçado que o Luke gosta bastante de fazer isso. Mas o Ryu não faz não, né? O Ryu costuma usar o level 3 mais. Para... Num combo gigante mesmo. Mas está bolado, cara. Esse aqui é o lado bom de usar super também, né? Bolou, cara. Vixe, agora virou macaquice. Os dois estão loucos. E agora sim. O Ryu vai usar o level 3 dele no combinho. Não vai matar, mas vai ficar perto. E também vai dar o tempo necessário para ele voltar até drive, né? Já pode meter um drive rush agora. Não, está tranquilo. Donkey Kick vai ser punido. Não sei se isso é o suficiente para matar. Eu creio que não. Agora os dois estão pertinho um do outro. Cara, foi de jabzinho. Converteu o jab num combinho ali da hora com o drive rush. E acabou levando essa daqui. Caraca, cara. O Ryu não vai deixar fácil para o Luke que está tentando empatar 3x3 aqui. Olha o bolhuzinho sem antiaéreo. O drive impact para passar. Eu não quero saber se você vai atacar em cima ou vai atacar embaixo. Eu uso o drive impact. Passo por cima de tudo. Está certinho. Agarrão. Mantém ele no canto. Pulo neutro. Bem inteligente. Mas não deu tempo de punir. Overhead bem defendido. Olha só. Checando ali os ataques. Um pulo perfeito do Luke agora. Não matou. Mas está muito perto. O Luke vai ter que escalar uma montanha. Ou melhor, o Ryu vai ter que escalar uma montanha se quiser. Passar por cima desse Luke agora. Não teve jeito. Qualquer golpezinho ia acertar. E assim o Luke faz 3x3, cara. Devolveu o 2x1 da primeira vez. E essa demo chata vai me jogar de volta. É, vamos nessa para o último setzinho para fechar o melhor de set. Que é melhor de set que ganha cinco? Melhor de nove. Melhor de nove, né? E vamos nessa aí. É mais fácil falar. First of a five. Já tomou um antiaéreo. O Luke vai tomar outro. Não foi um Shuriken dessa vez. Pelo ângulo, né? Olha só. Defendeu bem ali. Checou bem as pernas. Não vai me pegar. Pegou um agarrão. Mas também não levou muito. Bom pulo neutro. Pulou por cima. Vai pegar. Eu não sei se foi um punish. Acho que não. Mas pegou. Pulou por cima. Agora sim é punish. Vai levar com tudo. Talvez use o level 1. Não. O Ryu tem a vantagem nas barras de drive ali. Agora tá tudo igual, né? Agora é só putz. Cara, que doideiro. O Ryu ficou whiffando o golpe ali. Ele queria muito aquele buffer. Mas o Luke tava na distância perfeita pra punir ele e levar o primeiro round. Esse que pode ser o desempate aqui. Muito importante, né? Agora o Luke já bota no canto. Tem bastante barra. Drive Impact no último momento. O Ryu consegue punir. Vai usar todos os seus poderes ali pra jogar o cara pro outro lado. Mas não adianta. O cara já levanta com check. Direto no level 3. Não sei se vai bolar. Não vai bolar. Mas vai ficar muito perto, cara. Uma pressãozinha. Tomar cuidado pro level 3. Olha só. Perfeito o Drive Impact ali. O cara soltou o parry bem na hora. Tá muito perto de acabar. Ih! Foi direto num DP aleatóriaço, cara. É, vai. Não adianta levantar com botões. Foi num DP aleatóriaço pra levar a primeira... O primeiro game do novo set aqui. Já é 4x3 pro Luke. O Ryu tem trabalho a fazer se quiser ganhar esse 1x5. Já tá começando. Já botou no canto. Entrou o Drive Rush, mas não chegou. Bom punish do Luke. Esperto. Olha o pulo, cara. Por cima não tem jeito. Vai gastar barra ali. Será? Provavelmente sim. Vai usar, mas não é o suficiente pra matar. Tá bolado. Mas tem muita vantagem. E um Fireball foi o suficiente pra ganhar a primeira rodada aqui. Nesse que pode ser um empate, né? Um 4x4 importante se ele quisesse manter vivo nessa exibição. Que cross-up, cara. Malvado, hein? Olha lá. Pulou por cima de novo, cara. Não adianta jogar Fireball. Usando o... O rachou Gek muito bem ali. X pra estender o combo. Bela defesa do Drive Rush do Luke. Pulou por cima. Ah, mas agora... Agora ele tá esperto. Pulou atrasado. Levou o antiaéreo. Os dois com duas barras ali. O Luke quase com três. Vai fazer um wake-up super. Vai, cara. I called it. I called it. Eu sabia que ele ia fazer um wake-up super. Ah, eu tinha defendido, hein? Só sei disso. Mas pulou o Ryu e... Bom, agora praticamente qualquer golpe pega. Tentou um Drive Impact aleatório. O Ryu tava esperto, cara. O Ryu tava esperto agora. Empatou de vez, hein? 4x4 vai ser o último game desse set, cara. Que doideira, cara. Muito equilibrado. O pulo neutro do Luke agarrou. Ah, mas pulou. Ele esperava que ia sair mais um Fireball. Tomou o antiaéreo. Agora vem um bom combinho aí com o Drive Rush. É bom que tem Corner Carry. Já bota ele no canto. Checou o Drive Rush. O Luke tá indo muito bem. Drive Impact num finalzinho. O Ryu consegue punir, cara. Eu achei que ele tinha pegado ele, hein? Decidiu guardar as barras. Belo pulo por cima do Fireball. Ah, tentou, cara. O wake-up. Ixi, agora virou maluco. Tá maluco. Não teve punish. Outro Drive Impact. Caraca, cara. Será que o Ryu tá com sorte de campeão, velho? Leva o primeiro round. Que doideira. E agora tá no match point. Ah, o Luke só disse EX Fireball. Segura essa. Os dois têm duas barras. O Drive Impact não alcançou, cara. Se tivesse alcançado, provavelmente tinha pego. E era um momento importante. O anti-aéreo. Não adianta. Ele esperava outro Fireball, provavelmente. Dessa vez não teve. Agora é neutro. É o jogo de calma. Paciência. Olha lá. Apertando muito o botão. O Ryu. Eu tava falando disso. Tem que ter paciência. É a hora de ter calma. E, cara. Esse level 3 vai ajudar muito agora. E o Luke tem tudo. Um anti-aéreo. Qualquer coisa agora resolve. E XGP. Ah, mas não adiantou. No Wake Up. Ele levantou com botões. E ganhou agora, bicho. É match point pros dois. É final, final round. Quem ganhar, ganhou. O Ryu tem a vantagem de ter 3 barras. Vamos ver se ele vai conseguir usar elas. O belo e XGP ali diante aéreo. Opa. Olha o neutro. Olha o buffer. Quebrou o agarrão. Sai, hétero. Sentou no Hadouken. Agora veio o Drive Impact. Ah, ele tava esperto. Ele tava esperto. Não adianta, cara. Não vai ser assim. Vai usar tudo de uma vez. E o Luke provavelmente vai ficar bolado, cara. Ainda por cima. Então agora é hora de dar aquele Drive Rush. E pra cima ele tem uma barra de super. Então eu tenho que tomar cuidado. Tomou o Impact. Não é o suficiente pra chegar na parede. Antiaéreo. Muito cuidado, cara. O Luke tem uma barra de super. Ele vai usar isso se for necessário. Cara, o Luke veio pra cima com tudo. Apertando todos os botões. O Ryu tava com muita fome. E acabou passando fome de qualquer jeito. Porque o Luke apertou todos os botões que tinha. E acabou ganhando, cara. Que doideira. Muito equilibrado. 3, 2 a 1, né. Separado pela demo. E no total o 5 a 4 pro Luke. Que levou a melhor. Pra demonstrar que... É, Ryu. Aqui é a nova era. Se acostuma, aceita ou surta. Que o Luke é o novo protagonista. E levou essa exibição muito da hora, cara. E isso me deixou ainda mais animado. Para os próximos matchups que vai ter. Quando o torneio ficar completo. Obviamente as partidas serão menores do que essa. Essa foi uma exibição que eu planejava fazer com o First of a 3. Mas tava tão bom que eu quis continuar. Muito massa. E assim eu encerro essa preview. Essa prova de conceito do campeonato de CPU. Do torneio de CPU do Street Fighter 6. Parabéns pro Luke por vencer a exibição. Obviamente o Luke e CPU deve estar super feliz. Que eu fiz lá na casa dele. E com isso eu vou deixando esse vídeo. Então valeu por assistir. E a gente se vê quando o torneio de verdade começar. É isso também. É isso também. Tchau. Tchau.